MÚSICA Vai comigo, hein! Na ilha do sol Eu vou de volta pra lugar Meu coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Com tatuagem Conhe-la Mil e uma noites de amor com você Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas saindo, vendo a noite passar Eu sou você Tá com vergonha? Sou... O refrão mais uma vez, vamo lá! Ouvi lá Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado No moinho abandonado, em mar grande, alto astral Lá em Hollywood pra de tudo vergonha Vergonha, vendo a noite passar Eu e você Na Ilha do Sol E aí, Porsche? Na Ilha do Sol! Uuuu Uau Uuuu Uau 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 Uaaa Uuuu Uuuu Jai o Dias Jai o Dias Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na google play ou app store Tchau, tchau.